Bom, eu sou o presidente do clube a partir de hoje, nós temos um grande problema do clube, não vai ser resolvido que a ajuda de vocês. O que é o presidente do clube? O clube a partir de hoje, nós temos um grande problema do clube, não vai ser resolvido que a ajuda de vocês. O clube está acima das pessoas e nós temos que ter responsabilidade com a instituição. Eu fui conhecer um pouco as novas instalações que tinham aqui já há algum tempo, mas para mim é nova. Fui para dentro do campo, depois de conversar com a comissão técnica e os jogadores, estamos todos unidos. Eu sei que muitas coisas...